Olá, boa tarde para você. Já estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O Ministério da Saúde vai ampliar público para vacinas contra a febre amarela e gripe no ano que vem. A repórter Raquel Sets tem os detalhes. A partir de 2020, o Sistema Único de Saúde vai passar a ofertar uma dose de reforço da vacina contra a febre amarela para crianças com 4 anos de idade. Também vai ampliar de forma gradativa a vacinação da doença nos municípios do Nordeste que não foram incluídos na campanha anterior. São cerca de mil cidades nordestinas. A meta é colocar a vacina contra a febre amarela no calendário de todo o país. O Ministério da Saúde também vai ampliar o público-alvo para a vacina contra a gripe. A campanha é realizada todos os anos, entre abril e maio. Além de crianças, gestantes, indígenas, idosos e pessoas com doenças crônicas, vai incluir, desta vez, adultos de 55 a 59 anos. E o Brasil atingiu 99,4% de cobertura da tríplice viral em 2019. A vacina é contra sarampo, rubela e cachumba. O resultado, segundo o Ministério da Saúde, é o melhor dos últimos cinco anos e o bom desempenho é fruto da intensificação de ações de vacinação por meio de campanhas nacionais de vacinação contra o sarampo. A partir de agora, o saque imediato das contas do FGTS pode chegar a R$ 998,00 para quem tem até um salário mínimo de saldo. Hoje, a Caixa divulgou o calendário para saques. 10 milhões de pessoas terão direito a retirar o dinheiro. Com a ampliação do saque das contas individuais do FGTS, quem tinha até um salário mínimo no fundo quando a medida provisória que autorizou a retirada de R$ 500 foi publicada poderá agora sacar a diferença. Ou seja, o cidadão que tinha R$ 998,00 no FGTS sacou os R$ 500,00 autorizados pelo governo pode pegar também a diferença de R$ 498,00. Mas a permissão só vale para quem tinha até um salário mínimo na conta. Por exemplo, quem tinha R$ 1.000,00 não poderá sacar mais nada. E quem tinha R$ 800,00 e já sacou os R$ 500,00, pode agora sacar os R$ 300,00 restantes. Os valores serão pagos até o final do ano. Segundo a Caixa Econômica Federal, 10 milhões de pessoas poderão fazer o saque da diferença. A medida deve injetar cerca de R$ 2,5 bilhões na economia. O nosso objetivo é que antes do Natal, os brasileiros consigam, aqueles que queiram, fazer esse resgate a mais. A gente fica por aqui. Nos vemos então na próxima edição. Até lá!